Você tá pronto? Preparado, fi. Então vamos, ó, 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 ó. Fui. Ó, já clica aí. Tô indo, tô indo, tô indo, fui. Ixi. Joguei. Ó, aqui em cima. Ó, já chegamos aqui, ó, pertinho. Eu não sei se é exatamente essa aí, não, mas acho que... Eu acho que é. É que ela... Não, tipo assim, é esse modelo de torre. Só que... Eu acho que é, porque tem o bagulho da Moutra ali. Nossa, vai tá lagando menos. Vai ser. Você tá preparada? Esse vídeo contém sérios lags. É, aqui a gente não garante... Aqui a gente não garante FPS de ninguém. Então, se por algum acaso estiver travando, a culpa não é minha. Por quê? Ó, tem duas coisas. Meu peso tá melhor, tá? Eu juro. Vai matar os bichos aí que você puder. Tá, calma. Esses bichos, a gente tem que ir subindo, então. A gente tem que ir subindo. Eu só vou quebrar os spawners aqui primeiro. Tá, então eu te protejo. Tá, você tem uma picareta de teammate que eu só trouxe umas carniças aqui. Putz, eu deixei todas as minhas picaretas no caso. Você é uma macabra estuda mesmo. Por que você não trouxe picareta pra cá? Por que eu esqueci? Ó, toma aí, ó. Desculpa. Toma aí, picaretinha de amante. Desculpa. Não desculpa, não. Ó, vou matar os bichos, vou matar os bichos. Tá, fechou, fechou. Vamos fazendo assim por andar, que daí a gente diminui o lag, porque vai começar a spawnar muito bicho e inevitavelmente mora outra. Travamos em conjunto. Ó, se a gente chegar ali perto, vai começar a spawnar os Imperial Scorpines. Mas tá no último, tá no último. Eita, será que a gente tá no lugar certo mesmo? Que ali tá em Imperial Scorpion? Eu acho que... Ah, não, tá certo. O Hammerhead é lá no... Ali em cima. Tá, ó. Agora que vai começar a torre de verdade. Ai, meu Deus, vamos lá. Acho que tá certo, ó. Pera, essa aqui tem quantos níveis? Essa tem um, dois, três, quatro, cinco? Aquela ali tem quanto? Quatro, tá? Então tá certo. Tá, então vamos para o show de lá. Já olha ali em cima o naipe dos bichos que vai spawnar. Eu tô vendo. Legal. É, nossa, vai virar uma bagunça em poucos segundos aqui a nossa tela. Espero que você seja preparada. Não tô. É, espero que você esteja. Vai virar uma baguncinha aqui. Eu te atrapalho. Não tô chegando nada. Eu tô matando a galera aqui. Tô tentando. Ô, Firmal, eu fiquei com cinco FPS e me jogaram fora. Não, relaxa, relaxa. Eu te entendo. Não, quando você puder quebrar aí também, se conseguir, tá muito bom. Tô tentando, mas tá travando. É o mod do Leng. Meu Deus. Meu Deus, é muita abelha, senhor. Boa, quebrou. Um foi, um foi. Boa, aguarda aqui do outro lado. Pera, acho que eu vou conseguir quebrar os quatro aqui. Eu tô do outro lado. Beleza, eu tô quebrando. Tô tentando quebrar aqui. Tá, quebrei, quebrei. Eu consegui quebrar os quatro daqui. Falta mais um ladinho aí que eu tô vendo. Quebrei aqui. Beleza, falta só mais um aqui. Tô indo, tô indo, tô indo. Nossa, boa, Fih. A Big Bird aqui é muito boa. Eu boto também como nossa armadura é monstro. Trona, nós não morre. Nossa, olha o bicho aqui dentro. Eu tô... Ah, meu amor. Você não quer, confia. Confia o quê? Confia que a gente tá indo o lugar certo, né? A gente... Ó, se eu tiver passando por um desse Leng, a gente tiver lugar errado. Ah, mas que garantia... Não tem nenhuma mesmo. Nenhuma. Tá, não tem garantia nenhuma mesmo, não. A gente só acha, só acha. A única garantia que eu acho que eu tenho é porque essa torre aqui tem cinco níveis. Eu tô ligado que, tipo, a chance de ter ali a Royal Guardian ou a nossa queridíssima Queen Scale tem a ver com o tanto de andar que a torre tem, tá ligado? Aham. E essa aqui tem cinco. Eu não lembro se era cinco ou seis. Meu Deus, tem com seis? Bom, não sei o que a gente vai descobrir. Porque eu acho que essa daqui mesmo, porque aquela ali na frente já tem quatro, tá vendo? Ai, ai, eu caí! E essa aqui tem cinco. Então, é uma boa chance que talvez seja isso. Calma, que eu tenho que descobrir como sobe. Você caiu aonde, sua cabezuna? Eu caí muito, muito caído. Nossa, vem, sobe aqui. O bom também que foi uma espadinha. O Aedes aegypti me acertou. É, você morreu por um antes? Morreu não, caiu? Caiu. Não, mas tá... Tá dibas, tá dibas. Eu tô indo, tô indo. Eu tenho memórias que nesse lugar aqui também deve ter alguma árvore que duplica minério, mas não sei onde ela fica, não. Uma árvore que duplica minério? É, isso mesmo. Se bem que daí nem precisa mais no nível que a gente tá. Já, acho que é bom ficar de boa. Ah, não, sim. Tá, tá, tá. Eu acho que não vai estar certo. Aqui tem arculisbito. Eu tô tentando achar a casa. Não, não sei o tempo, eu tô aqui matando mosquitos. Não, desculpa, é que os mosquitos me atrapalham. Meu Deus, me travou. Eu só queria uma espada que desce dano nesses bichos. Cheguei, eu cheguei. Meu Deus. Tá. Eu não sei se foi uma boa ideia, não. Tá, calma aí. Vai, mais uma. Eu acho que assim, a gente vai demorar três horas quebrando os spawners. Ai. Eu, eu, ó, me siga. Tá vendo? Tô vendo. Me siga, venha. Você tem certeza? Com sua cabecinha de longo. Vem, 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 me siga. Você tem certeza? Absoluta, venha. Eu não tenho tanto essa certeza. Venha, venha. Venha que eu tô passando. Eu nem sei onde que é. Vem que eu tô passando. Vem que eu tô passando. Só não, eu não tô vendo nada. Nossa, eu nem conheci. Que monta é essa aqui, vai? Nem disso aqui? Que é a monta vermelha? Você tá vindo, você tá vindo? Tô tentando. Mas tô me puxando. Ui, tô vivo, tô vivo, tô chegando. Meu Deus. Tô chegando. Meu Deus, socorro. Cheguei no topo. Eu não consigo, eu não consigo ver nada. Eu não consigo ver nada. Achei, 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 achei o buraquinho, achei o buraquinho. Cheguei. Meu Deus, tá? Tô segura. Tô chegando. Não, não, não. Chega no topo aí e acha o buraquinho. Eu tô tentando, mas as borboletas não deixam. Você consegue, você consegue, Sinuquinha, você consegue. Elas me empurram. Você consegue, eu consegui, você consegue. Eu não consigo, não. Consegue, sim. Oba. Aí, finalmente, hein. É que tava difícil. Ó, agora eu segui em cola. Como a gente quebra esse spawner? Nossa, aqui tem um monte de miner 30. É que spawner fica aqui dentro, ó. Só que daí os bichos ficam atrapalhando nós de descer. Nossa, Sinuquinha, tá ligado aquele bagulho de mineração? Ah, sei. Tem um monte aqui. Nossa, aí o TX. Nossa, aqui tem bastante coisa de esmeralda. Tem um monte. Deixa eu ver, eu tenho dois packs de bagulho de mineração. Caramba. Ó, desce aqui, ó. Desce aqui agora, ó. Tá, tô vendo. Isso. Aí, ó, vai derrotando, que é você que tem a Big Roberta. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Isso, isso, boa. Vai limpando. Andou, bateu. Sem dor em piedade. Travou, bateu. Isso, andou, bateu, travou, bateu. Ó, aqui de novo, aqui de novo. Calma, você viu os baús? Vi, 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 não tem nada de bom. Tá. Aí, desce. Calma que tem uma galera me batendo. Pelo amor de Deus, Sinuquinha. Nossa. Isso, vai derrotando esses basilis, que tem os 95 basilis. Vamos. Ok, pelo amor de Deus, bato o basilis. Eu tô tentando, vai estar travando. Bato o basilis, pelo amor de Deus. Eu não tô enxergando o nofim. Nossa senhora, eu que vou enxergar o nofim aqui, já que eu morri. Aí, tô bem. Tá bem. Vai, Sinuquinha, você consegue, você consegue. Eu tô tentando. Isso, vai. Que a minha espada dá 5 de dono neles. Calma que tá difícil. Ih, eu acho que eu caí mais um andar. Meu Deus, eu caí, né? Meu Deus, você não viu o que tinha nos baús? Não consegui. Você me deixou sozinha? Não, não deixei, não. Imagina. Ai, tô bem, tô bem. Tá, tô bem, estou intacto. Cara, eu tô tentando ver o que tem nos baús, mas eu acho que não é muita coisa de boa, não. Tem nada de bom? Ai, chega. Se não tiver, já desce aqui pro próximo andar. Calma que eu tô tentando, eu tô tentando. Ó, tô dando um soquinho aqui pra ver o que você acha, Jep, erra. Ah, não, não tem nada de bom, não. Calma, calma que tem frame aí pra você ver, ó. Aqui, ó. Pra falar a verdade, não sei se tinha algo de boa, não. Não, eu só chutei. Aí, boa. Boa. Nossa, que tá, peguei um bagulho legal que tinha aqui, nós vamos lá depois. Tá bom. Calma, mas tá, eu acho que não tem nada de bom fora que eu acabei de pegar. Certeza? Certeza, certeza, certeza. Você viu essa? Vamos tentar descer de novo. É, porque geralmente se o que tem em um baú vai ter no outro. Ah, é? O item que a gente quer mesmo só fica no último andar. Tá, então pronto, aqui. Desceu mais um. Ai, onde que é? Tá, eu acho que chegamos no último. Vai vir nos cantinhos, sempre nos cantinhos. Tá, achei. Deixa eu ver. Chegamos no último? Eu acho que talvez sim. Eu acho que não. Spawnar o X-Saurus? Eita, Sinuquinha. Ah não, lá vem, ó. Você tá vendo mais o andar pra nós descer? Não sei, porque eu não tô vendo nada. Ih, acho que não, hein, Sinuquinha. Ah não, mas e o bicho que tem lá embaixo? Então, é que aquele bicho ali, ele é só ilustração. Não acredito que não é aqui. Talvez vamos ter que ir mais uma torrinha. Só mais... Calma aí, calma aí. Eu vou te ensinar o método speed run nessa torrinha. Não, eu vou ter que passar esse fogo todo, não. Explique-se. Seguinte, Cabecuda. Estratégia muito pro player. Eu tenho aqui, ó, uma Zender Pio. Ai, meu Deus. Eu sou boa com isso. Aí vai ser o seguinte. Vai no cantinho, tá ligado? Não. Aí, tipo, aqui no cantinho. Fica planilha. Aí, ó, passei, passei. Como assim? Vai ali no cantinho e joga a Ender Pio bem no cantinho, pelo amor de Deus. Ai, eu não vou... Vai! Vai, tira aí, passou. Meu Deus, que bicho é esse? É uma reta desse bicho, pelo bem da humanidade. Que bicho é esse? Ai, tem, 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 tem. Ai, meu Deus, eu não consigo pegar. Tem muito bicho. Calma. Aí, eu vou morrer. Tô tentando, mas tá difícil. Aí, eu vou morrer. Aí, eu vou morrer. Cadê você? Aí, eu tô subindo uma torre aqui, eu tô bem. Não tô não, calma. Sai, cabeça de martelo. Pera, eu preciso fazer o meu inventário. Aí. Tô, tô esvaziando. Ó. Vou pegar, vou pegar. Ó, peguei. Tá, peguei. Pegou? Agora vem, agora vem, agora vem. Você pegou? Peguei a espada. Agora pega aqui a parte de cima da armadura. Agora aqui a parte de baixo da armadura. Ai, meu Deus! Que que é isso? Que que é isso? Aqui, cadê a calça? Cadê? Aí, beleza. Peguei logo, peguei logo. Tô pegando, tô pegando tudo. Ah, aqui o ovo do dragãozinho. Será que foi tudo? Acho que foi tudo, se não quer. Acho que foi tudo. Você tem certeza? Absoluta. E agora? Fá embora. Agora joga na minha maquininha. Mas como eu vou jogar na maquininha? Bom, que coisa a gente pode morrer também, porque acabei de perder o Zendepil. Exatamente. Então tá bom. Mas a gente espera morrer? É. A gente volta lá pra casa. Ah, então tá bom. E aí, o que você tem aí? Mostra-nos, mostra-nos. Ó, parceiro. Tô até tirando aqui a minha armadura. A minha armadura não tava encantada. Ué, a mãe tá encantada? Poxa, que esquisito. Enfim, na minha armadura de Mobzilla parecia que eu tava encantada, mas tá encantada, porque, ó, na verdade, sinuquinha, eu vou ficar com a do Mobzilla e você vai equipar essa aqui, ó. Essa é branca? Essa branca aí. É? É. Certeza. Faz ela aí, exatamente, equipa aí. Olha só. Olha aí. Essa daí plana, se você vir aqui e dar uma plantinha, você plana. Ah. Ó, e agora, ó. Espada, nossa. É espada. Olha, nossa, é brava demais. Ela é mais forte? Ela é mais forte. Já aproveita e me passa, Big Berta, então. É, né? Obrigado. Eu vou transformar ela na outra, só porque é diferente. Cadê? Olha. Nossa, mas aqui é muito grande. O que que é muito grande? A espada. É. Meu Deus. Ah, beleza. Pra transformar não pode estar gasta. Beleza, vai ser a Big Berta normal, então. Ó, também tem isso aqui, ó. Que é o príncipe. O príncipe. Sim, é um pet. Se colocaram no chão, olha esse o pet. É um pet? É um pet. É sério? É. Eu pensei que seria um mob terrível que a gente teria que matar. Não, é um pet. Que lindinho. É, esse bicho, ele cresce. Ele cresce? Ele cresce muito. Se você dá pra ele bloco de diamante, ele cresce bastante, véi. Tipo, bastante mesmo. Que lindo. Ó, eu peguei aqui nosso bloco de diamante. A gente tem um pack e pouco de diamante. Agora vocês são amiguinhos. Vocês, ó, caem juntos. Pega aqui, ó. Alimente ele. Eu não queria que ele cresça, você tá tão fofo. Ah, então pode deixar ele pro que ele. Pode deixar ele pro que ele, porque ele tá fofo. Depois a gente cresce ele, vai ficar bonito. Ele fica, tipo, bem grande. Tipo, um dragãozaço, assim. Entendi. Ó. E agora? Agora eles são irmãs. Outra coisa pro entretenimento é isso aqui, ó. O que é isso? Não clica. Oh my god. No, don't do it. Ó, vem pra cá. O que é isso? Me segue aqui rapidão. Ah, mãe. O que é isso? Não, filho. Fica lá. Fica lá. Ele vai te seguindo. Vai ter como... Ó. Mas como? Como ele não senta? Eu não sei. Esse bicho é meio bugado. Até a hora que ele desaparece, até a hora que ele volta, véi. É, ele não senta. Ai, cai num buraco. Mas relaxa. Pra matar ele, o bicho tem que ser muito forte. Ó, ó. Ah, ele é resistente? Ele é, ele é bem forte. Ó. Ah, tá bom. Que que é isso? Pelo amor de Deus. Vem aqui onde eu tô, tá vendo? Raiosinho, ó. Ó, até caiu o raio ali que ele tá... Ele mata os bichos também. Ah, entendeu. Ó, tá soltando fogo ali neles. Solta raio. Entendeu, entendeu, ó. Pega essa maçã e clica aí no chão. No chão? É. Por que você tá longe? Só garantia, pô. Não, pra apertar aí, danada. Que isso? Ah, que que isso? Eu tô aqui no meio. Você tá dentro do negócio? Sim. Ai, é o meu filho. Vem cá, vem cá. Tá vendo o bloco que eu tô quebrando? Aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Vem cá. Que isso? Que que isso? Olha pra cima. Ah, que isso? É uma árvore gigantesca. Ó o tamanho dela. Meu Deus. Ela é enorme, filho. Enorme, enorme. É aqui que a gente vai morar agora? Pode ser, se você quiser, na verdade. Mas não é necessário. Mas se quiser, pode ser. Ah, entendeu. Só que tem que colocar ela, sei lá, no deserto, pra nós não vir um castor. Cadê meu filho? Uma hora você aparece aí. Ai, ele sumiu. Mas tá bom. Ah, gostei. Uma árvore. Quer morar na árvore, né? Arvore? Arvore, enorme. Você não quer morar numa árvore? Ah, é maneiro morar numa árvore, né? Nossa, meu filho sumiu mesmo. Ah, tá, voltou. É, ele é uma outra... Ó, ele solta gelo. Aquele gelo ali foi ele que soltou. Eu nem vi. Ah, aquele ali. É, ele solta gelo, raio, fogo. Que lindo, filho. Você é muito lindo. Deixa completar isso.